Os usuários de transporte público já devem ter percebido dentro dos ônibus de Palmas cartazes incentivando as vítimas de assédio sexual a buscarem ajuda legal. Essa ação é fruto de uma lei municipal, número 2477, que foi sancionada no último mês de junho. E o que a população pensa do tema? Você já foi vítima de algum tipo de assédio sexual dentro dos coletivos? Graças a Deus não, mas a minha prima já sofreu isso. Você acha importante a mulher ter um canal de comunicação com as autoridades para se defender? Eu acho que as mulheres como têm menos força que os homens, elas deveriam ter uma ajuda a mais das outras pessoas para se defender, porque quando esses homens fazem essas coisas com a mulher, isso é uma corvagia muito grande da pessoa. Não, nunca fui vítima, mas conheço gente que já foi vítima, tanto que irmã, e que hoje em dia os homens contêm uns cartazes avisando para a gente fazer a ligação, que é muito importante para muitas mulheres. É uma ótima iniciativa para que o cidadão palmenso possa se dirigir a um órgão competente no caso de uma agressão, de um assédio, ou mesmo de algum importúnio que esteja tirando a tranquilidade do passageiro. Qualquer pessoa que se sentia assediada ou presenciar algum caso desse tipo, deve entrar em contato com algum desses órgãos e fazer valer os seus direitos. Vários são os relatos de mulheres que se dizem vítimas de assédio sexual, ou de ter presenciado algum caso do tipo com alguém. Foi mais ou menos como é os casos frequentes dos homens chegarem por trás, e sabe, aquela coisa bem desrespeitosa. Você já viu também outras pessoas sendo vítimas? Sim, inclusive é muito frequente que a gente vê o desrespeito, não só nos ônibus, quanto em outros locais, são bem frequentes a gente vê, e isso é uma coisa horrível que precisa parar urgente. Uma certa vez eu estava vindo na linha do Eixão, na hora em dia destino aqui a Pinagé, aconteceu um episódio que eu fiquei enojada, porque o camarada entrou dentro do ônibus, aproveitou que a maioria dos passageiros saíram, e ele começou a se masturbar dentro do ônibus. Então essa lei veio na hora certa demais, para que a gente tenha empoderamento e encorajamento, para abrir a boca e falar, para que a gente não pode se calar diante dessas situações.